E começamos o telejornal de hoje com a notícia de mais um crime bárbaro contra a mulher aqui na capital. Daiane Silvestre, de 26 anos, foi assassinada e o principal suspeito é o ex-marido dela. O carro onde a jovem foi executada com três tiros na cabeça foi apreendido pela polícia. O assassinato aconteceu no centro de Campo Grande no fim da tarde deste último sábado. A suspeita é de que Daiane Silvestre tenha sido morta pelo ex-marido. Ele, até agora, não foi localizado. O casal estava separado há quatro meses. Familiares da jovem que não quiseram gravar entrevista afirmaram que o rapaz era muito agressivo e que não aceitava o fim do relacionamento. O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia da capital. A jovem deixa um filho de um ano de idade. Como a gente disse, suspeito de ter cometido o assassinato é o ex-marido da vítima. Juntos, eles tinham um filho. Tem um filho de um ano e pouquinho. Júlio César Martins Ferreira é o nome deste homem. Segundo familiares da moça, ele teria aguardado Daiane na saída do trabalho dela para depois executar o crime brutal. Se você sabe do paradeiro deste homem aí, ligue para a polícia. Não é preciso se identificar. O telefone da Delegacia da Mulher da capital é o 3384-1149. Eu vou repetir, 3384-1149.